Entre ser seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar na sua mão não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de um árvore Me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então só amizade esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de um árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí, eu não quero que aconteça, então só amizade esqueça E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de um árvore E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo É isso aí, obrigado!